Aena! Isso virou uma febre nas redes sociais Tem carro de luxo, tem helicóptero, tem sorteio de mansões E aí? Quem é que banca isso? Festinha com sete putos, sete vai patrocinar Só bandida de conduta pra nós lá legalizar Sete ré de garrafuda, fecha a conta, quanto dá Gelo de coco nós gruda lá próximo ao Guarujá 7k de nós derrete, 7 nudes sem parar 7 mil subiu na TED, vezes 7 multipla Tirei um lucro da bet, banca mais de 7k Se tá até não lucro, investe, tô com vício de lucrar Ah, tô com vício de lucrar Ei, te erramos Ela veio perguntando quem é nós Ainda vai se apresentar dessa forma aqui, ó Sua nova geração em busca do cifrão Não há pá de opressão, sistema é falho Partindo pra missão, eu com 4 irmãos Fiz minha oração e dei uns tragos E na agência bancária, com a cara tampada Saca, glock e prata, rende o herói Cena não filmada, filmagem cortada Era a fitada da que viu pra nós Para a pau carregada, entupida de bala Só tiro na cara, quem com nós tenta? Tirou 20 acionados, o bicho até voava Foi tiro pro alto pra comemorar Isso ainda rolando, seguimos o plano Não deixamos rastra, visto giruflex Tiramos tocando, o limão atirando E com o HK caputamos gambé É, caputamos gambé Joga na cara da vítima Uma pra baixo e enrola o cabo Na garupa o mochilinha 3x8 na cinta menor revoltado Sonho de todas as filhinhas Os canelas cinzas, hoje em dia mudado Não porta mais magrelinha É de mil pra cima, a marca BMW Nesse foguete nem astronauta toca Tem a senha, os maloca pé na porta Aditivada é fita venenosa Sem a bolha com a cara mafiosa Um tá passou, ela sobe no pito Pirante a alinóide é o desespito Milão treinado, crescido no quito E o grau de lado vem com mais respeito Tua adrenalina, então se segura Reduzi uma e tentei na curva Sem que é pixar, viu menor na garupa Uma mão no copo e a outra no fura Vem do zucambole, não para a cilera Tô no labirinto, o jogo é pegar Pega pila, concluído, escadão e viela 1x0 pro crime e festa na favela 1x0 pro crime e festa na favela 1x0 É que ela gostou do pião De maluqueiro, doutrinado Quer sentir o cheiro das gramado Bem bolado, se despiu no carro Logo mostrou a diferença Band da treinada, que vive grana E rouba a cena, nós é dois problema Puxa a live no Instagram Público presente, ela divulga o OnlyFan 4 da manhã E o chefe só de jet life Vai, pode gritar Cato, salve, o pai tá online Desce o real de praxe Agrado o paladar do bonde inteiro Que adquire o pataque Manteve só os verdadeiros De copo eu tô ligeiro Tenta se aproximar Que o brilha, a transparência Eu vou notar no seu olhar Fácil de destacar Difícil se manter E da ponte pra cá Puxa bem, vivi Não pode se apegar Vou garantir o prazer Amor, nós vai brincar E a putaria vai viver Fácil de destacar Difícil se manter E da ponte pra cá Puxa bem, vivi Não pode se apegar Vou garantir o prazer Amor, nós vai brincar E a putaria vai viver Vai viver E a putaria vai viver 2024M Só marcha Vambora DJ Ramos só aceita O que o chota como pagamento Tup, tup Tup, tup Tup, tup Tup, tup